Boa tarde, senhoras e senhores! 3 horas e 33 minutos. Primeiramente, eu quero dar aquele grande beijo para todo o pessoal do chat que sempre está aí chamando alguém, mandando bom dia, boa tarde, boa noite, sempre com a gente. Obrigado pela sua sintonia rotineira. E como eu falei hoje de manhã, eu vou repetir hoje aqui, eu tenho uma grande novidade aí para hoje. Então, se você não viu o vídeo de amanhã, não perca de jeito nenhum, fica até o final aqui desse vídeo. A gente vai bater um papo bem legal, uma surpresa para vocês. Vamos lá, vamos começar com a nossa meditação da tarde. Não confunda a cultura com sabedoria. A cultura vem de fora para dentro. Penetra pelos olhos e os ouvidos e pode fixar-se ou não em nosso cérebro. A sabedoria, ao contrário, nasce de dentro de nós e se exterioriza. Surge do coração e só pode ser adquirida por meio da meditação. Até os analfabetos podem conquistar a sabedoria, se souberem meditarem em seus corações sobre as grandes verdades. O que eu quero dizer com isso, pessoal, nessa tarde maravilhosa? O seguinte, ó. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? A sabedoria, ela tem que estar presente, precisa estar presente, no nosso operacional do dia a dia. Tanto no swing trade, como no day trade. Pensa comigo. Ó. Quando você opera sem pensar o que está fazendo, digamos, tanto faz. Vira uma moeda. Você joga ela. Pode cair cara. Pode cair coroa. Então, você tem 50% de chance. Eu diria que até teria menos de 50. Porque sempre tem a taxa da B3, né? Que ela cobra lá uns centavos para você operar. Liquidação e custódia. Então, tem a energia que você usa, a internet, né? Tem o computador que você comprou aí, o celular, não sei como é que você opera. Então, quando você vai operar, você já teve que ter um equipamento. Seja o celular, seja o computador, seja... Enfim, o que você usar para operar. Então, não dá para dizer que quando a gente entra, nós estamos no 50%. Exatamente por isso. Por conta de a gente já ter feito o investimento prévio. Então, veja comigo. A sabedoria é importante. Eu esperar o momento certo para entrar. Para quê? Para que eu tenha 80% de chance de acertar e 20% de errar. Quando eu perder, perder 1. Se eu ganhar, eu ganho 3, 4, 5. Aí é sabedoria. Você está entendendo? Onde eu quero chegar? Sabedoria. Então, não opere com falta de sabedoria. De qualquer jeito. Tente pensar um pouco. Se eu entrar aqui, qual que é o meu alvo? O meu alvo é de 5 pontos. Se eu perder, eu perco 10. Não faz sentido. Agora, se eu entrar aqui, eu posso perder 5. Mas se der certo, eu ganho 10. Aí faz sentido. Por quê? Pelo menos eu estou ganhando duas vezes. Quando eu ganho. E quando eu perco, eu perco uma. Está entendendo? Então, meus queridos, minhas queridas, entenda que fazer esta oportunidade acontecer é essencial na sua vida. Por conta do quê? Exatamente disso. Por conta de você poder. ter lucro no final do mês. E não só estar operando igual um doido. Tá? Beleza. Estou dando uma olhada aqui. O que está acontecendo aqui, né? Estão dando umas olhadas aqui. Está bonito. Vamos lá. Ó. O que eu falei para você ficar até o final? Por quê? Quem não se matriculou ainda, pessoal, aqui embaixo tem o link da matrícula. E quem se matricular hoje até meia-noite, eu vou dar para vocês um super bônus de uma mentoria presencial. Como que vai funcionar? Quem se inscrever até meia-noite, até meia-noite, vai ganhar esse super bônus. Então, você vai fazer como? Se inscreve até meia-noite para garantir esse bônus. Você tem até seis meses para usar. Então, fica tranquilo. Fez a matrícula hoje até meia-noite, vai ganhar esse bônus. Para você vir conhecer a nossa sede, para você poder operar com a gente e ainda ter essa mentoria. Óbvio que eles vão ter que marcar, né? Então, depois a gente marca com calma, tanto a disponibilidade nossa como a de vocês. Tem seis meses para a gente marcar. Ari, eu já fiz a matrícula antes. Como é que eu faço? Quem já fez esse mês? Somente esse mês. Eu vou dar também de bônus isso aí, para você que já fez esse mês. Quem fez no mês passado já não vale. Tá bom? Quem fez do mês passado para lá, quiser a mentoria presencial, chama a gente que nós vamos aí dar um jeito, fazer um super desconto. Quanto vale essa mentoria? Só a mentoria presencial, cinco mil reais. Então, você está entrando, pagando lá doze de cento e cinquenta e ganhando uma mentoria de cinco mil. Então, para que a diretoria liberou esse bônus? Para que você fique profissional na bolsa. Pronto, acabou. Entendeu? Para que você fique a fera. Para que você não fique lá no perde-perde. E além disso, para você vir aqui também, conhecer, tirar uma foto com a gente. Tá bom? Então, eu falei. É onde está o link, Ari? Aqui embaixo do vídeo. Está o link. Para você fazer a sua matrícula. Eu quero aproveitar mais esses minutinhos e compartilhar a tela com você. Eu quero te passar algumas coisas aqui. O pessoal estava me perguntando sobre gap de operações. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui a minha... Aí, ó. Então, por exemplo, aqui eu peguei um dia, só para você entender, que deu um gap no mercado. O que é um gap? Aqui, por exemplo, nesse dia aqui, que eu peguei aqui aleatório, aleatório não, escolhi, né? Porque foi um dia de gap. O que é gap? No gráfico normal, tradicional, não tem esses candles aqui, ó. Por quê? Porque ele, ele... Opa! Estou no dia errado aqui, Tchê. Volta, volta. Esse dia aqui, ó. Esse dia aqui, ó. Aqui, ó. Agora sim. Estava no dia errado. Desculpa aí, pessoal. Ó. Esse dia aqui, ó. Esse dia foi dia... 8 de março. Se você olhar no gráfico normal, você vai ver que ele não abriu aqui na vela 1. Ele já abriu aqui embaixo. Né? Veio aqui embaixo. Então, o que que rola? Por que que é assim? Isso que eu quero explicar para vocês. Ó. Vem cá. Não sei se você sabe. Mas lá nos Estados Unidos, a bolsa fica aberta 24 horas. Então, lá, nós temos um chamado EWZ, que são as ações brasileiras negociadas lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, durante a noite toda que aqui ficar fechado, lá eles ficam compra, vende, vende, compra, vende. Né? Igual o Sambinha. Tiqui, 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 tiqui. Compra, vende, vende, compra, vende. E aí, o que que acontece? Se lá caiu 2%, à noite, à noite. O que que você acha que vai acontecer quando abrir o nosso mercado aqui, às nove da manhã? A probabilidade é que aqui também caia 2%, entendeu? Ou perto disso. Por isso que existe o gap. Porque não é que aqui existe aquele gap. Aquele preço foi negociado. Mas ele foi negociado lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui estava fechado. Só por isso, não tinha negociado aqui. O que eu quero que você entenda? Por que que a gente não coloca o gap lá no nosso indicador River? Por conta que quando a gente traça um pivô de alto, de baixo, tudo mais e tal, a gente tem que considerar todo o preço negociado. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. O importante é que aquele preço teve negociação. Não foi no Brasil, mas teve. Então a gente considera ele. Para quê? Para que a gente possa verificar aonde está os alvos. Entendeu? Desse jeito, você vai ter muito mais assertividade. Ari, eu opero uma estratégia de fechamento de gap. não tem problema. Você pode continuar operando. Tá bom? Vamos lá. Aqui embaixo está o link da matrícula. Quem se inscrever hoje até meia-noite vai ganhar o bônus da mentoria presencial. Grande abraço para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.